MÚSICA Nós somos indígenas em Guibotó, aqui localizado no município de Feira Grande, Alagoas. Na verdade, nós somos remanescentes dos Cariri Chocós, lá da beira de São Francisco. Minha tia preta era de Cariri Chocó e já morava aqui por ter essa família aqui no Lago do Meio. Então, o Zé Botó casou com a minha tia preta e aqui formaram uma aldeia, né? Aqui próximo ao Lago do Meio, que hoje é a aldeia Tengui Botó. O Botó vem do sobrenome dos velhos anciãos, né? Que era o Zé Botó, junto com o meu avô Plácido Campos, que fundaram essa comunidade. Nesse processo de vinda para aqui, para essas terras, né? Não tinha, era há cerca de 130, 150 anos atrás, não tinha o conforto que temos hoje a casas, né? Então, a casa dos nossos antigos naquele tempo era o Tengui. O Tengui, ele é um arbusto do nosso bioma, né? Da nossa fauna da Caatinga. Então, tanto o Tengui é um arbusto, uma árvore muito, um arbusto muito verde. Ele servia de moradia de casa, como também as folhas deles têm um poder, né? De conseguir aquificiar o peixe, tirar o oxigênio da água. Então, é feito com a folha do Tengui, bate na pedra próximo a uma lagoa, né? Um poço pequeno e começa a bater e jogar água e sair aquela escuma ali. Ali vai cortando o oxigênio dos peixes, os peixes ficam boiando ali. Então, é uma prática fácil de pesca. Então, hoje estamos nessas terras aqui há cerca de 130 anos ou 200 anos, que não tenho uma certeza ainda, né? Tem estudos antropológicos aí para o nosso querido professor Adelson, nosso parceiro, que está construindo um livro junto com a gente para ter uma ideia de arquivos de quantos anos realmente nós estamos aqui. Hoje somos cerca de 600 indígenas, né? Hoje temos terras, não o suficiente. Temos nossa fauna, nossa flora, respeitamos ela. Antes éramos indígenas sem terra, sem caça, sem peixe. Mas hoje, com a luta do meu pai, o cacique elisiliano, o pajé da Alberto Ferreira, que é o nosso pajé, e as lideranças Manuel e Zé Batista, né? Lutaram e conseguiram as terras. Temos aqui umas terras. E essas terras que temos hoje, na verdade, 90% delas é mata, porque nós gostamos de mata, da natureza, né? Apenas 10% ou 12% é feito plantio de agricultura e subsistência. E nesse plantio de agricultura e subsistência, nós somos um povo muito trabalhador aqui, né? Agricultura, né? É um rótulo, né? Agricultura, né? Mas o plantio, né? Como eu falo muito sobre a questão do tema, hoje, agroecologia, eu autodenomino plantio limpo, né? Porque é mais uma questão do governo querer tomar para si, como a agricultura familiar, né? Enfim. Voltando à questão da agricultura de subsistência, nós recebemos um selo da Embrapa, ó. Como os maiores produtores de batata doce do estado, a nível de comunidade, né? Então, nós plantamos muito a batata doce aqui. E também a farinha de mandioca, né? Plantamos a mandioca para fazer a farinha. Temos aqui uma casa de farinha na nossa aldeia. Então, o plantio da batata doce, ela influencia também um pouco na questão econômica, né? Porque aqui todo mundo trabalha. Todo mundo tem que trabalhar aqui na minha aldeia. Ou você trabalha ou você estuda, né? Então, o plantio da batata doce, ela sempre foi forte. Agora não, né? Com o descontrole do clima ambiental, estamos com pouca chuva, né? Período de irrigação, as barragens estão enchendo. Mas, mesmo assim, a gente faz o cultivo dela. Então, a batata doce, ela também, na questão econômica, ela traz esse fortalecimento. Porque a gente planta, mesmo sabendo com a questão dos atravessadores, que são as pessoas que compram o nosso produto num preço muito baixo, mas dá para plantar e vender e fazer um dinheirinho para poder comprar algumas coisinhas, uma cabeça ligada. Então, praticamente é isso. A importância do valor da batata doce, muitos atividades que têm muitos produtos que a gente se serve dela, né? Para o alimento da família. E nós somos os maiores produtores, aqui no estado de Alagoas, da batata doce. Tem muito significado para a sobrevivência da população do nosso estado. No momento que a gente leve da agricultura, é o mais que a gente produz, é a batata doce. O nosso produto, a gente vai para venda, comercializar, né? Para mais de inverno. E no verão, é irrigação. Mas, no momento que as barragens estão com pouca água, a gente não vai fazer irrigação para deixar a água para os animais sobreviver. para não secar no ano passado. Então, é esse motivo. E a gente está sem fazer irrigação, esse ano, por causa da água. E a chuva foi escassa. A venda é mais o atravessador, né? Que sempre tem um lucro a mais. Porque a gente vende a vinte reais, a vinte e cinco, no tempo da colheita, né? Porque a gente não tem o transporte suficiente para comercializar o nosso produto da batata doce. Que sempre vem de Maceió, Arapiraca, né? Comprador, e a gente fala atravessador, para comprar ela. Feira Grande mesmo. A gente tem muitos que fazem negociação também com a gente. Como é feita essa medida da batata? Como é feita a medida? Saca, como é? A realidade, a medida que a gente produz, cada um planta as suas tarefas, né? Vamos supor, se eu tiver com noções de plantar dez tarefas, eu vou plantar. Se eu não tiver, eu vou plantar quatro, três tarefas, como todos produtores plantam, né? Cada um para a sobrevivência da sua própria família. Quando se trabalha em comunitário, aí fala mutirão. Mas, na irrigação, cada um faz a sua produção. A gente lava ela, né? E a gente saca, é cinquenta quilos o saco, né? Pesado e na balança, né? E a gente vende, por esse valor, como eu estou dizendo, de vinte e cinco a vinte reais, esse quilo aqui, é cinquenta quilos o saco. Eu sou o Índio aqui da Adetimi Botó. A batata doce é uma cultura que a gente produz há vários anos. É uma lavoura de grande importância na nossa comunidade, tanto para comercializar, como para alimentação. É uma lavoura que é colhida em um período de quatro meses. Mas, atualmente, a gente vem sofrendo dificuldades através do clima seco, né? Porque a gente não... Os açougues estão secos, a gente não tem água para irrigar as terras. Então, no momento, a gente não estamos conseguindo ter boas safras com a cultura da batata doce. O plantio da batata doce, a gente decota a rama, cava os canteiros. A gente sameia ela em cima do canteiro e o espaço de uma corra para a outra é mais ou menos um pau e meio. O espaço de uma corra para a outra. A adubação da batata doce a gente faz em um período de três semanas. A comercialização da batata doce aqui é feita através dos atravessadores. Os atravessadores comerciantes da região aqui do nosso município aqui de Ferragão, de Arapiraca, de Limoeiro. Então, a gente vem sofrendo com esse ponto também porque, como a gente não tem meios de exportar essa batata até o Ceasa, de Arapiraca. Então, nós somos obrigados a vender essa batata doce por um preço quase pela metade. Então, é uma consequência que a gente vem sofrendo aqui na nossa área também, a questão da comercialização da batata doce. A gente aqui, nós temos nossas organizações também aqui dentro da comunidade, da gente trabalhar com mutirão ajudando um ou outro. Hoje a gente apronta a roça de um, semana que vem de outro. Então, a gente tem uma organização de mutirão já para diminuir os gastos que é feito na cultura da batata doce. A partir do momento que você determina o que você vai comprar ou o que você vai plantar, você pensa em uma área e já começa a matemática com você. Você já vai começar a organizar todo o material, todos os gastos de áreas e de matemática. E a matemática com você já está por caminho. E o projeto que foi implantado aqui na nossa comunidade, da étnico matemática, trazer esse tema para a parte do plantio, nos ajuda sim na questão das medidas. De entendermos as medidas, desde o plantio até o colhimento. Então, é importante esse projeto aqui na nossa comunidade. Foi desenvolvido aqui por dois alunos. Aqui na nossa comunidade foi de Arsetio, por meu pai, por os lideranças que fizeram a oficina. E trabalhou esse tema da étnico matemática, trazendo essa questão da batata doce. E que é abrir um viés para novos projetos ligados nessa área. A Rola de Mata e Grosqueira A Rola de Mata e Grosqueira A Rola de Mata e Grosqueira Música 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 Música